Oi, Fã Zaná! Tudo bom com vocês? Gente do céu! Hoje eu vim aqui exclusivamente pra retocar a cinturinha do 6 porque a receita de hoje se der certo, a lombriga do 6 vai ficar assim, ó Porque é uma receita de um bolinho de linguiça, fubá! O quê? Um bolinho de linguiça! Eu fico imaginando o que que foi na vida que foi inventar um bolinho de linguiça Acho que a pessoa amanheceu no dia qualquer falou assim, hoje eu vou arrotar de uma maneira diferente, vou fazer um bolinho de linguiça, mas na receita da mulher parece que ficou a coisa mais gostosa do mundo, chegou a juntar um copo d'água na minha boca, eu falei meu Deus do céu, vou ter que tentar no canal porque a carne tá tão cara tá tão caríssima, que a única carne que a gente tem dentro da geladeira, ou é carne com casca, que é o ovo, ou é carne com tripa, que é a linguiça, fubá do céu se bem que não tá tão barato também não mas vamos testar mesmo assim comprei meio que linha aqui de linguiça e não há de ser nada mas antes de testar esse bolinho, fubá se inscreva no canal, eu tô tão precisão que você se inscreva não seja jaguara na minha vida quem tá assistindo sem tiver inscrito é clandestino então regularize sua situação quero seis de papel passado do meu nome aqui quem já tá inscrito, aperte o joinha também pro youtube mandar esse vídeo pra mais gente daí ajuda eu aqui, por amor de Deus não seja dedo seco, aperte o sininho também pro youtube avisar vocês que tem vídeo novo e vamos fazer esse bolinho agora, fubá do céu bom, o primeiro de tudo que nós vamos precisar, fubá é de meio quilo de linguiça quase de real meio quilo de linguiça, gente do céu onde vai parar esse Brasil? deve ser feito com tripa de unicórnio, né? que não é possível mas falando em tripa, fubá a primeira coisa que nós vamos precisar fazer é arrancar a carne da tripa então o que nós faz? você corta aqui e vai empurrando a barrigada pra fora aqui, ó vai apertando que vai saindo essa aqui, fubá, é tripa é tripa, ó, é tripa também mas essa daqui é uma linguiça mista eu cheguei lá e falei moço, vem meio quilo de linguiça ele falou assim, perdigão sadia eu falei, ainda mais barato, pelo amor de Deus daí ele deu essa deixa eu destripar essa também vai apertando, fubá faz de conta que é a língua da sua inimiga, ó você aperta a garganta e sai a língua pra fora pronto, já tirei a carne, ó essas tripinhas que sobrou você sorta pro gato comer então, fubá, agora você vai pegar uma faca e vai picar, vai bem picado aqui, ó se você tiver processador na sua casa a mulher falou que é pra fazer no processador pergunte se eu tenho mas quem não tem, vai fazendo assim, ó com a faca vai picando bem a hora que você vê um gominho você vai lá e corta diz que linguiça é feita do resto de todas as coisas que sobram, né do boi, do porco, da galinha que a pouco passa um rabo de vaca dando um tchau aqui pra mim, assim mas é gostoso, né? eu quando for fazer churrasco a primeira coisa que eu pego é um rolo de linguiça que é pra ajudar a encher o bucho da turma pra depois pensar na carne pronto, fubá depois que você já picou eu vou pôr aqui no tacho que quem tem esse tacho aqui tem o melhor tacho do mundo, né, querida? esse aqui é um tacho da época que Cleópatra fazia linguiça de camelo pra fritar pra Salomão que era pra ver se ele bebia cerveja na casa e se ela não pensasse em alguma coisa rápida a hora que via ele tava na porta do bar bebendo com as piriguete do deserto ô raça, viu? tem tudo quanto é lugar agora, fubá você vai pegar um pacotinho desses queijos do mercado é só metade do pacote a mulher falou nossa, que queijo fedido, credo parece chulé de criança a mulher falou que só metade já dá, fubá você vai colocar aqui também esse aqui é um queijo ralado finíssimo feito de vaca que só tirava o tênis uma vez por ano elas andavam no pasto de tênis em época de calor que é pra quando tirasse o sapato o queijo tava com esse cheiro e agora, fubá nós vamos pegar uma farofa de mandioca temperada e vamos colocar mais ou menos o mesmo tanto que você cois do queijo aqui a mulher falou que é pra pôr aos poucos que tem que pegar como que ela falou? liga, né? tem que dar o ponto certinho quando começa esse negócio de pegar ponto eu já fico até desanimado porque eu tenho medo meu ponto não dá certo mas daí, fubá vamos mexer bem com a mão aqui que é pra misturar tudo lembre de lavar bem a mão, viu? que a linguiça e a farofa já são temperada não precisa do tempero que tem debaixo da sua unha, não e pega e aperta, fubá vá apertando sabe aquele dia que você tá querendo catar um pro pescoço? hoje você mata o seu coceiro só que em vez que você pegar um pro pescoço você pega um pela linguiça e tem que misturar bem aqui aí, contar uma história pra vocês senta que lá vem a história que uma vez, fubá tava precisando de dinheiro depois eu fui lá na porta da soga pedir um emprego pro homem isso quando eu morava lá isso não acaba e daí o homem acho que falou assim ai, senti firmeza nele, né? veio aqui pedir um emprego e deu um emprego pra mim, fubá eu achei que eu ia trabalhar na soga de vender carne no primeiro dia de serviço primeiro meio dia aquele frio que tava aquele frio que Deus mandava ele deu um esguiço na minha mão e colocou no frigorífico pra limpar ai, fubá eu batia meus dentes limpando aquele frigorífico ali eu peguei rinite sinusite gripe resfriado ebola e peguei raiva da cara dele também daí, quando foi a tarde eu falei não, agora eu vou vender carne, né? porque eu ia arrasar vender carne eu tinha certeza mas pergunte se o lazareado pôs no balcão daí na outra metade do dia ele colocou pra carregar carne eu ficava bardeando carne que tava dentro do açougue com os bonecos que tava vendendo no balcão ai, fubá teve uma hora que ele colocou metade de um boi assim no meu lombo com a perna de cada lado e um rabo pra trás assim e eu descer na escadaria com aquele boi do lombo suspirando, gemendo, chorando ah, chegou a 4 horas da tarde e não tá aguentando mais nada faltou 5 pra 5 o homem chamou no escritório acho que eu pensei assim agora ele vai contratar eu, né? o homem falou assim a partir de manhã você não precisa vir mais, não ai, fubá do céu vai morrer de desgosto vai morrer de trabalhar com aquele homem não me contratar ele falou pra mim amanhã você vem receber seu dinheiro eu não vou receber o dinheiro até hoje de vergonha, fubá devia ter ido, né? eu tava no meu direito sofri que nem uma cadela dentro daquele açougue mas parece que não deu uma liga bonita igual da mulher ai, meu Deus só fala de dar errado agora, fubá que já tá amassado ficou desse jeito, ó você vai pegar uma mussarela, fubá eu peguei algumas fatias lá comprei 4 fatias vou ser sincero tá muito caro, meu Deus ó o que você vai fazer você vai tirar uma tilanga você vai cortar um pedacinho só um pedacinho assim, ó como quem não quer nada vai pegar um pouco da sua massa vai amassar na mão aqui se juntar mosquito ceaban em casa de pobre é assim, né? mexeu com carne veio aqueles mosquitos verde varejeira, beirônia de longe parece um drone passando por cima da carne assim, ó ó, faz assim o tipo de um copinho você pega a tilanguinha de mussarela põe aqui dentro nossa, só pra dizer que tem mussarela mesmo, fubá e daí você vai fechar vai aprisionar a mussarela lá dentro aprisionou aperte bem e faça uma bolinha cuidado pra não aprisionar o mosquito aqui dentro senão na hora de você comer você sentir um crack você já sabe o que que é ai que meu Deus pai gente, eu não tô sentindo que deu muita liga e agora você vai jogar um pouco de farofa aqui ainda essa bolinha que você acabou de fazer você vai passar na farofa fubá tá vendo a bolinha e guarda aqui e vamos fazer com a outra também fazer mais um aqui cheiroso tá, viu tá numa situação que tem beirônia gritando na janela batendo com as patas assim falando me deixa entrar vamos pegar uma tilanga de mussarela fazer a trouxinha bem pititica e enfiar aqui dentro e a carque, fubá carque pra fazer a bolinha agora e vamos passar na farinha de mandioca aqui bom, deixa eu fazer em todas aqui, fubá pra ela poder continuar nossa receita ó, deu 10 bolinhas lembrando que a farinha que eu usei é a mesma farinha que eu coloquei na hora de nós fazer ela, viu é uma farinha temperada e apimentada que é bom pra arder à beira da marca Ciamar porque além de arder à beira né, tem pra nós se amar mais agora, fubá nós tem que fritar essas bolinhas aqui pra nós ver se ficou bom fritar num fogo médio e é pra poder fritar tudo por dentro bom, vamos colocar na gordura aqui então ai, como que eu sei que a gordura tá quente agora? põe o dedo, né se gritar tá quente não é creme, mentira bom, vamos colocar uma aqui fubá pra nós ver ai, tomara que dê certo fubá do céu tô com a impressão que nos meus bolinhos vai ficar tudo reganhado não põe a catiça do meu ovo meu ovo, olha no meu bolinho deixa eu colocar mais um aqui que eu tô com pressa quero comer logo tá fritando tá fritando fubá do céu pior que eu limpei o fogão hoje hoje, querida penso no cheiro gostoso que tá cheiro de linguiça finíssima para que nós comemos esse bolinho nós vamos ficar rotando o dia inteiro mas vamos rotar em francês não é um rotado qualquer ó, tá saindo aqui já ó, deixei bem moreninho do céu bom, vou fritar aqui então e já volto pra nós experimentar pra nós ver o sabor que ficou, fubá espere ali pronto, fubá tá fritado olha, os de trás tá até vazando o recheio tá parecendo um dock donald ai, dock donald nem existe isso na minha cidade também nossa, mas levantou um cheiro aqui a hora que eu tava fritando que teve gente da cidade vizinha que ficou sabendo que eu tava fritando linguiça em casa mal sabe esse que é um bolinho de linguiça recheado né, fubá que aqui na minha cidade a gente tem que tomar cuidado que tem uns lugares que vende linguiça que você tem que ficar esperto fubá do céu você colocou na gordura e espumou você pode levar linguiça de morto que tem gente que tem coragem de vender linguiça de boi morto não que seja linguiça de boi vivo mas boi morto sendo pasto que a turma é capaz bom, vamos experimentar aqui então, fubá deixa eu pegar um peraí gente que gostoso meu Deus do céu eu não imaginava peraí que delícia deliciosa ai, deixa eu morder esse outro que tá com o recheio que lá eu já acabei com o recheio ai ai, tá quente ai olha meu Deus do céu vocês não podem imaginar o sabor gostoso que é isso aqui não é um bolinho gente isso aqui é um delírio que delícia olha mosquitado fica louca nossa, olha ai, tá quente vocês precisam fazer na casa do seu gente fica muito gostoso bem temperadinho hum, olha chega dar vontade de gritar isso aqui com golinho de tubaína daquelas garrafas de vidro querida vai que vai hum isso aqui não é um bolinho é um delírio gente, ninguém diz que é de linguiça a turma pensa que é filé mignon ai, que delícia gente, espero que vocês tenham gostado dessa receita e eu espero que vocês tenham pego um carqueiro de lombriga na sua barriga olha, que tenha juntado um caminhão de água na sua boca porque tá uma delícia deliciosa mesmo pro bar do céu mas aqui embaixo tem playlist tá lotada de vim por vocês dê uma olhada tem bastante receita aqui embaixo aqui do lado tem dois vídeos que você assistir assita um dos dois se você fizer a receita você tire foto me poste lá no instagram e marque meu nome pra dar coraçãozinho muito obrigado por me assistir até aqui e sorria sempre fubá não é porque que na sua geladeira só tem linguiça que você não vai fazer uma coisa sofisticada arrase tchau até o próximo vídeo tchau 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 tchau